Tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar de biscoito de polvilho feito na forma? É bem fácil de fazer e aqui eu vou fazer com vocês. É o famoso biscoito montanha-russa, pessoal. Olha só, então aqui eu já coloquei três ovos no meu liquidificador. Vou colocar 100 ml de água. 100 ml de óleo. Vou colocar também o sal. Vou colocar 50 gramas de queijo. Meu queijo aqui que eu tô usando, mussarela. E nesse primeiro momento eu vou bater pra misturar. E agora eu vou colocando polvilho. O polvilho que eu tô usando é doce, eu vou colocando aos poucos e vou batendo. Vou deixar tudo na descrição abaixo a quantidade aqui dos ingredientes certinho que eu usei, tá bom? Olha só, gente. Eu peguei minha forma aqui e untei ela com óleo. E agora eu vou pegar o líquido aqui que eu bati no liquidificador. E vou colocando assim, ó. Devagarinho. Em camada bem fininha. Despejando devagar. E a consistência da massa é essa mesmo, tá? É uma receita aí bem rápida de fazer. Você coloca tudo no liquidificador. Misturou. Bateu. E tá pronta a receita. Aí eu coloco também o restante do queijo. É opcional também o queijo, tá? Mas eu acho que fica mais gostoso, né? Pra quem aí gosta de pão de queijo, né? Não pode faltar, né? Eu vou espalhando. No lugar desse queijo, mussarela, pode usar o parmesão. Meu forno já tá aquecido. Tem que deixar o forno já aquecendo. E vou levar no forno até dobrar de volume e dourar. Pessoal, ficou pronto aqui o pão. Chamado montanha-russa. Realmente ele parece uma montanha. E ó. Olha a crocância disso aqui. Vou tá aí cortando já já pra vocês verem. Ficou cerca de 20 minutinhos no forno. Pessoal, então eu vou aqui cortar com vocês. Olha aqui que maravilha. Pensa num cheirinho bom que tá isso aqui. Ó, gente. Torradinho. Queijo. Ó. E é claro que eu vou tomar aqui com o meu café da tarde. Pessoal, olha só. Só pra vocês terem uma ideia. Ele não grudou, olha. A forma ficou bem untadinha. Não precisa também colocar muito óleo, né? Mas, ele não gruda, tá? Fica uma delícia. E vocês viram que é super rápido de fazer. Ficou por 20 minutos no forno. Depende aí de cada forno. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa deliciosa receita, deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.